Oficialmente chegou ao Enduro Double Down do Falcon F7 e carros prêmios Ferrari 458 e carros como este vai entender vamos participar muita gente tá falando que esse Enduro Double Down é bem fácil se eu me lembro do e quando você tinha que juntar 60 mil pontos a 75 mil o louco tio eu aposto que entre 25 mil seria o prêmio da 458 Itália e os 40 mil pontos eu acho que seria o René da Rosaira já que eu tenho os dois agora vamos ver os carros o Ivo é né super poder dos anúncios ah você tá achando que é o que? que aqui é de favela? tá bom Lance Evolution Sr 4 Infinite FX50 quem é que tem esse carro? A Ferrari 612 Scaglietti O própria a estrela é o próprio Falcon Vou avisando Spog Max Pro Kit de retunagem de 15ph Mas a velocidade é fake Igualzinho Só que o som de nitro é um pouquinho melhor E a seguração é um pouquinhozinho também A própria Ferrari 458 O reino era Rosaira Eu sabia que estava torcendo para esse ser o carro premium Mas não Hoje só a vez de Rivega GTR Maclore MP4 Ah, vamos incluir Porque eu nunca dirijo ele Oh, adoramos carne fresca Vamos te jogar no moedor agora É cada criatividade que nego tem Este vídeo Ele vai marcar a chegada do Falcon F7 Ele não vai ser o melhor carro da classe V Mas promete incomodar Não, eu já tenho com P60 Opa, desculpa 1529, se eu não me engano É, eu vou fazer uma equipe Ah, deixa que o Ivo fala com vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Impressão minha Ou mudaram o ronco da Ivo Até algumas atualizações atrás Ele tinha o mesmo ronco S4 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 da puta Esse áudio Eu acho que ficou com muita raiva Só porque o Ivo é um carro superior Por causa dele eu não vou mais chegar em primeiro Quando eu dou-se O que eu dou-se Aí E este é o pior jeito de começar o Endoro Double Down, já como, só com as pragas, tudo e você. Ah, era só terminar a corrida. Eu tava só a minha sozinha na toa. Mas se vacilar daqui pra frente, já sabe né, já vai pegar o caminho da roça. Próximo. Audio Infinity. Ah, eu vou com o Audio S4 porque ele ficou chorando. Pra ver se ele para de chorar esse Audio. Meu Deus. Audio S4. Você ainda está meio negro mais uma vez antes do seu primeiro teste real. Amaciano a carne pra depois comer. É cada referência que isso traz. E é, só tô falando do churrasco. Não tô falando daquilo. Seus... Mente poluída. Olha, é só um churrasquinho. Por que nunca foi no churrasco antes não? Comer carne, bife, picanha, frango. Pão de alho. Uma pistela. Olha. Tchau. 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 Na orinha esse S4 Na orinha esse S4 e pronto ao desse quadro ficou feliz agora só porque eu fiz uma volta da hora com ele ingrato e o cara quebra o amiz subisse lancer e faz uma volta da hora e batalhona e ainda tá max pro meu deus olha só até onde esse ponto vai parar o falco f7 é seu próximo adversário e aí está meu carinho para tudo o caminho do anúncio nossa essa é nova vai trazer mais vídeos e adiante o asfalto é extreme tô pretendendo ou já comecei a fazer logo do dia que eu sou da hora e com essa tá me como é que tá jogando é louca para cara é legal que é balão e você tem que desinstalar as fotos ou para baixar o asfote extreme sim porque só de pobre é lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é uma duração de nitro é muito boa e a velocidade dele a mesa da estoque então Ele pode realmente encher o saco da dupla Coupé e o GT3 Quer dizer do Roderick Coupé 60 e do Mercedes GT3 de Elite E qual é aquele outro carro lá do multiplayer do TVR Sagaris? É, teve nego que nem conseguiu chegar na Elite Ah, caguei no atalho Aceleração e duração de nitro, será que o Falco é o donker da classe B? Vai saber Meu Deus Falcão acelera desse jeito Tá bem, né? O Falcão Eu esperava que ele tivesse uma aceleração bosta Mas também caguei muito ponto Como só vai fazer mais... Ah, vamos com o Audi S4 Porque se eu não com ele, ele vai atacar uma praga em mim Sei lá, uma macumba Pra prevenir Pronto Badass Flora Bad life é o dia Bad land Elge Is For É isso? Não sei pronunciar S muito em inglês Tem que praticar Quis misturar o inglês com um pouquinho de português Aí sai Essa mistura é muito boa Agora só falta a lança de atacar uma praga em mim Com um carro Com um carro que não é Max Pro Boa sorte Ah, parabéns Mas é o primeiro passo em direção ao topo Oh Frases de vida Tá, já que esse vai ser o último vídeo do Enduro Double Down Eu vou botar daqui Vou começar a criar a velha tradiçãozinha Que você já conhece Eu não preciso nem dizer Um reguezinho pesado Eu vou botar daqui Com um pedaço Um reguezinho pesado Um reguezinho pesado Com um pedaço Eu vou botar daqui Um reguezinho pesado Não seja engraçadinho, cara. Nossa, tá difícil, hein? Esse Android 4.3 morreu há muito tempo. O peru tá porra, mas deu pra fazer. E já que a P&D do GT by Citroën acaba amanhã, nada mais justo do que dar tchau pra ele, não acham? Meu Deus, demora, sei lá, um século só para mudar de menu. Se cumprir quando eram 60 mil pontos, aqui vai ser 75 mil. Mas, ó, o ganho de pontos deste Double Down vai ser maior. Beleza? Dê, tá, agora vai ser Dão, Dão, Gigantes. Ah, meu Deus, é tudo uma boa causa, relaxa. P&D, vira, eu nem fiz quase nada da P&D, por quê? Só porque você não ganhece nem a pau. É, uai, pirueta, 360, tá. Porque se eu realmente quisesse o Citroën, já estaria, sei lá, uns 3 ou 2 testes. Voltando para ganhar ele. Me lembro até que eu tava andando para ganhar o Mosley Super, o P&D, o S1, o Alpha 4C, as 3, as 1, que eu ganhei. Perdi o do fernir. Quem mandou você ser dos paranóias de Pokémon? E manjo mesmo. Manjo dos paranóias do Pokémon competitivo. E não tô brincando, não. Eu só manjo o básico. O basiquinho. Deixa o Pokémon pra lá. Encontre-se no Gran Turismo. Nossa, achei que ia ser lá Forza Horizon. Meu Deus. Que descaso ia ser. Bota que pariu. Bota que pariu. Nossa, tem coisa naquela pontezinha. Mas eu vou apertar o botão do foda-se, quero nem saber. Nossa, um em cada lado ainda. Finha de pegar. Ah, vou fazer logo aqui pra ficar livre. Ah, fiquei sabendo que no Cachon Real você tá se matando pra chegar na Arena 7 e você parou de postar vídeo, isso é verdade? É, tanto é que eu tô nesse sobe e desce da Arena 6 pra Arena 7. Nunca consigo parar em um ponto. E com quantos trofessos você tá? Uns 1.900? É, até ontem eu tava na Arena 7 com 2.040 do férias e caí pra 1.910. Caralho, bichão mesmo, hein, doido? E quando você chegar na Arena 7? Só pra ninguém ver você perdendo, não é? Que truque barato. Uh, quase que eu caio. Uh, quase que eu desvio. Nossa, aquele cara se jogou na ponte. E eu também. Mas tá bem, o principal objetivo é fazer pirueta. E assim que você vai despedir do Citroën... Ah, não foi tão ruim. Quem acrita há algum tempo vai lembrar da despedida da egoísta. Que foi uma bosta. Agora... Ah, pera um pouquinho aí. No mesmo instante que você vira do Wi-Fi, ele ainda volta? Me... Me... Só ia conseguir uns 10 ou 8. E aposto que teu celular tá tão lento, que até um Nokia te jogou pode rolar esse jogo melhor do que o teu. Vai que é verdade mesmo. Tchau, GTBaiCetroen. Até o dia que eu jogar Gran Turismo 5. Até o dia que esse anúncio parar de incomodar. Tá, quem sabe eu volto com o vídeo de Asphalt 8. Se você gostou desse vídeo, apoie com o seu like. Se inscreva no canal. Fala nos comentários o que você achou desse vídeo. E compartilha com os amiguinhos. E falam, olha esse chorão de jogando Asphalt 8.